Olá, neste tutorial vamos aprender a avaliar a tarefa com o método guia de avaliação. Então, ao clicar aqui na atividade, eu vou em ver todos os envios, ou vou em nota, mas eu vou vir aqui em todos os envios e vou escolher a aluna Lúcia Esmeralda para avaliar. Eu vou alterar o layout aqui para ampliar minha tela, tem essas opções aqui embaixo. Fiz a leitura do arquivo da aluna e vou agora me basear na guia de avaliação que foi elaborada pelo professor. Então, é muito semelhante a rubrica de avaliação, o cálculo também é automático, porém tem um layout um pouco diferente, tanto para o aluno quanto para o mediador. Então, aqui eu tenho os critérios e uma descrição de como esse critério deve ter sido atendido e eu posso fazer um comentário para o aluno relacionado a esse critério e colocar a nota. Da mesma forma que eu tenho outro critério, que seria aqui no caso o embasamento teórico, então eu faço o comentário e coloco a nota. E aqui um outro critério, da mesma forma, vou fazer o comentário e colocar a nota. Feito isso, eu tenho também um comentário final que eu posso fechar o feedback do aluno e vou salvar mudanças. Então, observe aqui que a nota foi calculada automaticamente e eu posso verificar essa nota que vai diretamente para o livro de notas deste aluno. Então, é isso e até a próxima! E até a próxima!